Aqui é o André, no vídeo de hoje eu vou trazer as primeiras impressões de Super Bullet Break E esse jogo me surpreendeu, tá? Me surpreendeu bastante, virei Lolicon agora, gosto de menininha, eu odiava menininha, agora eu gosto de menininha Calma, isso soa muito mal Jogo, 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 cala a boca Tira esse dedo do 190 Tira, tira o dedo do 190, foi piada, tá certo? Piada, piada, caralho, porra, é piada, entendeu? Foi piada, beleza, beleza, beleza Tô falando de jogo, de jogo, nunca gostei de jogo de menininha, entendeu? Show, entendeu? Anime também, nossa, odeio anime de menininha, ei Jesus do céu, coisa chata Mas enfim, agora eu gosto do jogo, tá? Não das menininha, do jogo, show Let's go everybody, entendeu? Não, eu não virei Lolicon de verdade, tá? Eu tô falando em relação a esse jogo Mas enfim, por que que eu gostei desse jogo e por que que esse jogo me surpreendeu? Eu nunca ouvi falar desse jogo Nunca tinha ouvido falar desse jogo na vida Pô, tava trabalhando nesse final de semana lá no shopping e tal Aí eu saí lá do meu trabalho e eu falei Pô, vou lá na GameStop, né? Sempre pensei pra casa, dou uma passada na GameStop O pessoal me conhece, batia um papo com eles e tal E eu falei, pô, se você tem alguma edição especial aí sobrando Me vende, né? Eu gosto de edição especial E muitas vezes a GameStop recebe, a pessoa nunca pega Fica lá, tipo, 30 dias sem ninguém buscar E aí eles colocam pra vender, né? E às vezes eles esquecem, tipo, fica lá e... É um tempão e, tipo, sabe? Eles nem lembram o que tá lá E aí eles falam, ah, a gente... Vamos dar uma olhada e tal Eles deram uma olhada lá, acharam essa edição Tinha outras também que eu já tinha Mas eles encontraram essa aqui e falaram Pô, a gente tem essa aí, você quer? Eu falei, pô, quero, né? Pô, jogo especial e tal, 30 dólares, por que não? Já fiz até o unboxing aqui no canal mostrando a edição Pô lá, comprei, beleza Cheguei em casa, tirei sarro Nossa, comprei o jogo do Lolicon, bababá Fiz piada na live e tudo mais, no unboxing E, beleza, fui jogar o jogo E o jogo é bom pra caralho Nossa, eu fiquei muito surpreso Assim, ele é um card game roguelike Né? Pô, se você conhece o canal Você já ouviu eu falando do Slay the Spire Que é um jogo que eu gosto muito mesmo A gente teve o Monster Train Que é outro jogo que eu gosto bastante Recentemente, né? Teve um que ficou famoso Que é um jogo de roguelike de carta meio terror Enfim, né? Tipo, vários... A gente começou a ter vários jogos de... De carta... Inscription é o nome do jogo de carta de terror Então, assim, a gente começou a ter vários jogos de carta roguelike E esse jogo especificamente, né? O Super Bullet Break Ele é igualzinho o Slay the Spire Então você tem um mapa Cada casinha faz uma coisa E aí você começa com um deck pré-definido Conforme você vai derrotando monstros Você escolhe uma carta pra colocar no seu deck Você tem um mercado que você pode comprar item Você tem o lugar pra recuperar a vida Que é tipo o Rest Point Você tem a cidade E dentro da cidade acontece um evento aleatório Pode ser um quiz Pode ser um personagem pedindo uma coisa Pode ser item que você vai ganhar de algum personagem Enfim, né? Você tem vários... Você tem várias casinhas dentro daquele roguelike E aí conforme você vai avançando na casinha Você vai chegando até o boss, né? Aí tem, tipo, vários levels E cada level tem, tipo, três bosses E várias casinhas até chegar no boss, né? Então igualzinho o Slay the Spire E assim, quando eu olhei o jogo, né? Eu falei, ah, pô, jogo, sei lá, aleatório e tal E, mano, eu comecei a jogar E o deck de cartas é muito complexo Você tem várias combinações de cartas diferentes Você tem várias habilidades Você tem escudo Você tem armadura Você tem drone Você tem o Hearth Plosion Você tem buffs De buffs Você tem um monte de coisa Mais uma vez, igual os Lado e o Spire Também tem várias mecânicas assim Só que até mais complexo Você tem vários combos de cartas Você tem tipos diferentes de cartas Você tem passiva Todas as cartas tem uma... Quer dizer, não todas as cartas A maior parte das cartas tem um efeito ativo E um efeito passivo O efeito passivo geralmente é aplicado direto ao seu deck O efeito ativo é quando você joga a carta Ou condições para jogar a carta Você tem a carta que chama Break Você tem um negócio que chama Break Que cada vez que você joga uma carta ativa essa função Você tem carta para descartar a carta E tem carta que ativa quando é descartada E, mano, tem assim... É um nível gigante de complexidade Que cada deck tem Você tem cartas que dão poison Você tem itens que você pode utilizar Dentro das partidas Você pode carregar um número específico de itens Você tem dinheiro para utilizar Quando você chega na loja Você pode comprar ou fazer uma carta E aí você escolhe, tipo, dois atributos E o jogo te dá uma carta aleatória Você pode jogar a carta fora do teu deck Se você não precisa mais Cada carta tem um custo de mana Os monstros tem custo de mana para te atacar Seu personagem não recupera a vida Só no Rash Point ou se você usar item Então, assim, é um jogo muito, muito, muito complexo E eu achei que seria um jogo, tipo, normalzão E o jogo é difícil, tá? Assim, os bosses não são tão fáceis assim Aprender todas as mecânicas de cada carta De cada deck, de cada combinação Não é tão fácil assim Assim, como eu estou jogando o modo história O modo história é um pouquinho mais simples Porque o deck já vem com uma pegada específica Então, por exemplo Eu joguei o segundo mundo na live O segundo mundo você começa com um deck de Hearth Plosion Explosão de coração, certo? Então, assim, claramente Como você já tem uma ideia de como esse deck vai funcionar Você vai pegar cartas que te dão um Hearth Plosion Que você quer que o seu deck seja nesse estilo No primeiro mundo é tipo meio que um deck genérico Ele é um deck muito focado em te dar armadura e escudo Então você quer cartas que combem com armadura e escudo No segundo você quer cartas que combem com o Hearth Plosion Mas, por exemplo, quando eu derrotei a playthrough do primeiro mundo para abrir o segundo Eu estava com um deck de drone Eu peguei tanta carta boa de drone Que eu comecei a jogar minhas cartas normais fora E fiz um deck de drone no meio da playthrough Tipo, deu certo Eu peguei muita carta boa Montei umas cartas de drone boa E aí eu fiz uma playthrough de deck de drone E eu nunca nem sabia utilizar direito Mas deu certo E assim, isso que eu estou falando É um jogo que me surpreendeu demais Porque ele é muito legal Eu adoro esses jogos de roguelike Adoro jogos de cartas de maneira geral E assim, esse jogo me surpreendeu pelo nível de complexidade Tem muita coisa legal, certo Tem muitos modelos de deck diferentes Assim, eu estou falando metade das mecânicas do jogo Porque cada carta, além de ter uma função ativa Uma função passiva O seu ataque, o seu custo Ela tem um elemento E a mesma carta pode ter elementos diferentes Você pode ter um elemento Tipo, o cookie, sabe? E aí, essas cartas, esse mesmo elemento Uma ajuda a outra Você vai ter uma carta que vai diminuir o custo desse determinado elemento Então, além de você ter essa combinação Por exemplo, há cartas que aumentam o seu half explosion Ou cartas que summonam drones Ou cartas que fazem isso e aquilo Você ainda tem a combinação dos elementos da carta Que é uma outra mecânica Que eu nem sei utilizar direito Porque é muita coisa Você tem a carta tipo fênix E aí você tem combinações de cartas fênix E as cartas fênix, geralmente Elas criam drones Mas tem cartas fênix também Que te dão um half explosion Então, se você quer montar um deck fênix Você tem deck fênix drone Deck fênix heart explosion Para qual você vai? Ah, se você está fazendo o segundo mundo Você quer fazer um deck half explosion Então você pode fazer um deck de fênix e heart explosion E aí todas as suas cartas Elas combinam entre si Porque elas são do mesmo tipo E do mesmo elemento Então, assim Mano, assim É incrível O jogo tem uma mecânica Assim, muito bem feita Muito bem trabalhada É muito legal Ah, obviamente Eu estou jogando só o modo história Eu sei que Eu sei que Eu imagino que no Switch também Ah, não No Switch ele só é single player Parece que ele é Parece que na Steam Dá para você jogar ele online Mas, enfim De qualquer maneira Eu, assim Eu fiquei extremamente impressionado O jogo tem mais de 160 cartas diferentes As cartas chamam bullets Porque elas são tipo Munições dentro do jogo E aí você tem elemento de tipo graveyard Que é quando você descarta uma carta Mas você tem banish Você pode banir uma carta do jogo E aí é outro efeito Porque as cartas do graveyard Elas voltam para a sua pilha do deck Mas as cartas banidas não podem voltar Então, assim Mano O jogo é uma combinação tipo de magic Ou de Yu-Gi-Oh Mas é um roguelike E tem vários elementos de carta, etc E várias sinergias diferentes Sério Eu fiquei impressionado Eu adorei esse jogo Eu fiz Eu joguei tipo Sem brincadeira Eu joguei ele umas 4 horas Para fazer essas primeiras impressões E adorei E continuei jogando na live Porque eu não queria Assim, eu não estava com vontade De jogar nada hoje Porque eu estou com muita dor Mas, tipo Eu estava terminando uma playthrough Aí eu falei Ah, eu vou terminar a playthrough No meio da live mesmo Acabei chegando no último Final boss da segunda parte E perdi lá Porque aquele final boss era muito forte E meu deck não estava bom Mas, mas tudo bem Tipo, eu estava jogando em live, etc Então, tipo, meio que deu certo Sério, assim Esse jogo Ele tem a demo na Steam de graça Baixe a demo desse jogo da Steam Para você dar uma chance E eu estou, assim Super surpreso Porque eu gostei demais do jogo É o estilo de jogo que eu adoro Eu fiquei muito feliz jogando Eu adorei a ideia E, mano, assim Eu vou completar esse jogo em breve E já já eu estou trazendo a review Talvez antes Talvez ao mesmo tempo do Paper Mario Que eu estou querendo jogar os dois juntos Mas, assim Incrível Super Bullet Break Eu recomendo demais Eu adorei Eu adoro essa mecânica Mais uma vez Tem a demo gratuita na Steam Eu não olhei se tem a demo no Switch Mas eu sei que tem na Steam Então, assim Você está em dúvida Na Steam Esse jogo está em promoção Até está bem baratinho Baixe o jogo na Steam Teste, né Faz o teste ali do jogo Vê se você curte Mas eu recomendo Se você gosta de roguelike de carta Se você gostou de Slay the Spire Monster Train E vários outros jogos desse estilo Dê uma chance para o Super Bullet Break Porque eu gostei bastante Assim Eu achei até mais complexo Que o Lady Spire Para ser sincero Claro, o Lady Spire Foi tipo a fundação Para esse estilo de jogo Então, é claro Que ele é mais simples E eu achei que esse jogo Fez isso muito bem, tá? Então é isso, gente Essas são as minhas Primeiras impressões Do Super Bullet Break Super recomendo Mais uma vez Joga a demo Se você gosta de roguelike De cartas Porque o jogo está muito bom Vou ficando por aqui Valeu, falou, um abraço Até a próxima E tchau 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 Tchau